Pre-pre-pare, pre-pre-pare, a partir de agora, o show vai começar. Menina, sapeca, que quem quer comer na merda, menina, sapeca, que quem quer comer na merda. Agora eu quero ver se você aguenta a pressão, agora eu quero ver se você aguenta a pressão. Agora eu quero ver se você aguenta a pressão, agora eu quero ver se você aguenta a pressão. Posta a mão na cabeça, meninas! Eu quero ver O Geraldo Johnson, está bem aí, ó! Tá com o Xeren, 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 Xeren. Hoje, hoje, checa Que nariz, amor, hein? Checa no chão, checa no chão Tá com checa no chão Tá com checa no chão Tá com checa, checa Tá com checa no chão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu vou ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão, pressão Cê aguenta a pressão, mãe? Ou é baratinho mesmo? Cê aguenta, mãe? Cê sabe o que eu tô falando. Bota a mão na cabeça, meninas! Taca o cheiro, 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 cheiro Ricardo Letitia Taca o cheiro, cheiro Taca o cheiro Taca o cheiro Taca o cheiro Tchau, tchau, tchau